RASGA 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 E várias bebedeiras rolou água, tchaca, tchaca E veio ela pra casa me chamando de gostoso Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de fato, na minha cama gritando bota Tudo que eu soco, botando o pão de uma taxa chota Rebole e chora, rebote e chora Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Galo CT, seu potência Gostoso é você de fato, na minha cama gritando bota Tudo que eu soco, botando o pão de uma taxa chora Rebole e chora, rebote e chora Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso É pra tocar, valeu? É pra tocar, valeu?